O que é o Danilo? Era o que nós estávamos a falar, eu estava a falar com o Danilo, não sabíamos se haviam pessoas, não sabíamos que tipo de surpresas é que tinha, se era mesmo terror, se íamos mesmo ficar assustados, ou se é mais descobrir coisas. Eu não faço nem ideia de que seja, estou curioso para saber, e vou sair de lá vivo, se Deus quiser. Vamos à descoberta? Olá pessoal, minha família, meus amigos do City, foi um prazer estar com todos vocês, e que vocês possam ganhar a Premier League. Minha família ama muito vocês, mas se eu não sair daqui, vou estar feliz também com o meu amigo Bernardes. É isso mesmo, é isso que eu disse. Esta é uma casa assustada, e a legenda tem que dizer que todo mundo que está em esta casa, quando a hora está na noite, simplesmente desaparece. Você tem 30 minutos, 30 minutos, para resolver os puzzles, ir para a aventura e não estar na casa. Você procura essa casa, você procura essa casa, você procura essa sala, como seu amigo... É isso aí, ou? E você sabe que ele está chegando para algo, ok? Vocês têm alguma dúvidas? Não. Muito obrigado. Muito obrigado. Half bone. Pá! Já está chegando? Mano, imagina que... Nós temos que pegar os cadeados e abrir, não é? Sim. Mas houve uma coisa, vamos combinar uma coisa. Dime. Sair alguém daquela porta, vamos para cima dele. E eu pego ele na porrada. Não, vamos juntos. Aqui, vem. Vem. Esse também tem cadeado. Mas então... Oh, oh, oh! Este não tem, este não tem. Pá! Olha aqui, manchal. Pega, pega, pega. Pega nela. Pega nela. Pega nela. Abra, abre o tubo. Se não der nessa... Não é esse... Não. Esse de baixo aqui é aquela... Aquela de meter aqui, mano. Não é isso. Não é isso. Vamos buscar no outro. Abra a gaiola. Aqui, aqui, aqui. Esse deve que eu vou me assustar, cara. Oh, para de... Para de mexer onde não deve. Ah, abriu esse? Aqui, meu irmão. Oh. Fala pra... Aqui, veio. Ah, está ali uma chave. Calma, calma, calma. Isso aqui, tem vídeo 1. Vem aqui, anda. Mas está ali outra chave. Então apanha nela, apanha nela. Olha. Olá, se alguém estiver a ver... Onde está? Se alguém estiver a ver vídeo neste momento, significa que a minha missão falhou. Eu tenho estando à sua espera. O bloco de notas... Guarda a chave. Não é? Essa chave não abriu? Vê lá se esta árvore também é essa. Deixa eu ver. Not that one. Não, essa chave é daqui, mano. Não perca isso. Não. Ah, esta? Mente lá aquela outra chave aqui. Vai sair daí alguma coisa. Vais ver. Ah, o vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo. O DVD. O pé de vídeo. E aí? E aí? E aí? E aí? Traz o Numbaker em números. É o que eu estava a dizer. 7-2. 2. Vamos abrir. É este, é este, é este. Vai, vai, vai. E o quê? E aí? Chave, 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 chave. Está aqui um cadeado. Já há três vezes. Mas não abre, não abre. Já não é isso. Yes. Vídeo 2. Dale. Mete aí o vídeo, vai bombar. Temos 15 minutos. Temos 15 minutos. Mas tu vê lá o que é que está aí nessa coisa. Calma. Tem 4 ou 5. Vê lá o que é que está aí embaixo. Mais. Vai, manda-te lá para baixo. Vai lá para dentro. Não tem nada aí. Não tem o quê? Não tem o quê? Desde entrada. Vamos abrir. Calma. Toma, Danilo. Entra com isso. Entra com isso. Entra com isso. Espera. Segura a porta. Está segurada. Segura a porta. Está segurada. Vai, agora temos de ir para essa porta. Ah, não. Foda. Não vou, mano. Será que a gente tem que vir para cá? Claro. O que achas que estamos aqui a fazer? Vamos andar. Então. Se fechar a porta, mano, eu vou te pegar. Você pode ter certeza. Olha, está aqui, está aqui. Vai, metes tua mão lá dentro. Aonde? Sai, sai, sai. Temos de encontrar... Lembras-te de... Temos de encontrar tipo um ímã. Aquela que é tipo um... Aquele ímã para meter aqui e puxar. Aqui ele não está, mano. Isso aqui tem... Então vamos lá dentro, anda. Vamos lá dentro. Não dá aí a chave. Isso é para algum cadeado, mano. Não é? Onde é que há cadeados? Aí, aí. É nesse. Vai, velho. Vai, velho. Abriu? Sim. Estas facas ainda vão ser importantes. Tic-tac. Tic-tac. Temos de encontrar. Um relógio. Um relógio. Tic-tac. Tic-tac. Pega, pega nisso. Pega nisso. Abri. Chave, isso. Olha, isso. Toma, essa chave é desse aí, mano. É do qual. Desça. Dale. Dale, mano. O tempo. Calma, onde é que tá? Não, não pode ser, não pode ser. Pode, pode. Pode sim. Tem que ser, mano. Não pode. Deixa eu ver o vídeo. Olha os quadros, olha os quadros, mano. Olha, essa, olha, essa aqui tem aquele símbolo que tá ali embaixo. E essa aqui também tem um símbolo que tá ali embaixo. Vanil, olha. Ajoelha. Ajoelha. Eu não percebo nada daqueles dizem. Ajoelha. Que que são as letras? Que que são essas letras? Ajoelha. Fala. Ah, começa em ti. Começa em ti. Oh, Danilo. Oh, 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 oh. Aqui, oh. Não, o que que é? Bld, 4. Venga. Ajoelha. 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 Obrigado.